Oi, pessoal! Desembarcamos aqui no Rio para visitar uma casinha bem especial. Será que vocês adivinham qual é? Dessa vez não é bem uma casa, mas tem uma decoração super interessante e sustentável. Tem várias referências australianas e é aqui que as pessoas vêm para ter uma experiência divertida. Pois é, hoje a nossa visita é no Outback Casinha, a primeira unidade inaugurada no Brasil. E o espaço foi todo transformado. A arquitetura e a decoração têm um tom bem descontraído, como esse bar, inspirado na jornada de carros off-road pela Austrália. E sabe aquele tipo de detalhe em que a gente adora reparar? Aqui tem muitos. Desde a escada com 27 degraus, para representar os 27 anos do Outback no Brasil, até o painel de bumerangues em formato de prancha de surf, feito com madeira de demolição do antigo restaurante. Aliás, até as luminárias são diferentes, inspiradas na famosa Blooming Onion. E os icônicos pins do Outback também ganharam uma versão exclusiva, Casinha. E além dos pratos queridinhos, aqui você pode experimentar novidades do menu criadas para homenagear o Rio, como os bolinhos que são uma releitura do clássico Oswaldo Aranha, ou os drinks especiais. E aí, que tal vir conhecer o Outback Casinha? E aí, que tal vir conhecer o Outback Casinha?